Aqui é uma estação que ela, para eu ter uma amostragem aqui que seja confiável, ela precisa estar sempre limpa, né? Porque cai folha, cai fruto e saliniza sais que vão secando. Isso vai me contaminando um pouco essa amostra e depois eu posso ter uma análise errada, né? O extrator, ele é mais fiel e ele não tem esse trabalho de manter esse sistema de calha limpo. É que nem no solo, né? Eu manter uma estação de controle de monitoramento sempre no mesmo local. Normalmente a gente estabelece pontos na diagonal da estufa, para pegar início de linha de irrigação, uma parte mais central da estufa, que normalmente é um microclima diferente e um fim de linha de irrigação numa outra extremidade. Uma posição, por exemplo, que seja, tem mais luz na estufa, uma posição que tem menos luz, uma posição que é mais seca, onde bate mais vento, de uma região, uma posição que nem nós estamos aqui agora, que é uma região central, tem sempre um clima mais úmido. Isso muda, então, a transpiração da planta e a gente avalia numa estação mais seca, ou como chama assim, uma mais úmida, se isso está afetando a sua nutrição. O cultivo em vaso, ele é muito instável, né? Você perde muito o parâmetro que você quer ajustar, então, fazer medições diárias e está corrigindo. Hoje tem um dia nublado, amanhã vira um dia de sol, muda muito a condição da planta e desestabiliza essa nutrição no vaso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho